Hoje pela manhã teve o velório do Caio Vinicius e da Cláudia Francielli. O casal foi velado lado a lado e uma história rodeada de mistérios guardados com os próprios protagonistas. Os dois morreram ontem. Caio saiu de casa, pegou a BR-163 em direção a Jaraguari, mas morreu no caminho, atropelado por um caminhão. Cláudia teria ficado em casa, só que ela já estaria morta. E a pergunta é, será que o Caio, de fato, teve um surto psicótico? A reportagem é de Marcos Ivani e Alex Machado. Duas mortes, um mistério. Várias perguntas sem respostas que rondam esta casa do bairro Jardim Colúmbia. região norte de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Nós temos que aguardar o trabalho da perícia, para a gente poder passar uma dinâmica para vocês. No centro da história está um casal. Caio Vinicius Silva Maciel Gavioli, de 32 anos, e a esposa, Cláudia Francielli Cabreira Pereira, de 28. Os dois estão mortos. Caio e Cláudia Francielli estavam casados há 10 anos. Um relacionamento tranquilo, de acordo com relatos de vizinhos. Só que o ponto final da história do casal é marcado pela morte de marido e mulher. Tudo ocorreu na madrugada de quarta-feira, mas Caio chegou a sair da casa de manhã, antes de morrer. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. Mostra quando Caio sai de casa depois das seis da manhã, calmamente, com a motocicleta. Não parece estar ferido. E foi aqui o final trágico de Caio. BR-163, saída para Jaraguari, cidade que fica bem próxima aqui de Campo Grande. Caio pilotou a motocicleta até a rodovia, onde morreu atropelado por uma carreta. Conforme o motorista do caminhão contou à polícia, ele teria entrado na frente do veículo. Com a chegada da perícia no local, veio à tona uma informação. Caio havia sido esfaqueado antes de morrer no acidente. As imagens são da moto de Caio logo após o acidente. A perícia encontrou ao menos 18 golpes de faca pelo corpo de Caio. Como a morte foi no limite de Jaraguari, a investigação começou por lá e tomou novos desdobramentos. A polícia encontrou no bolso de Caio um documento com o nome da Cláudia Francielle. Entraram em contato com a empresa que ela trabalhava aqui em Campo Grande e descobriram que ela não havia ido ao serviço. E então, os olhos se viram para a casa do casal. Foi ali, atrás daquele portão, que a história tomou um novo rumo. Cláudia também foi encontrada morta, esfaqueada. E lá informaram que ela não tinha ido trabalhar hoje, o que é incomum, né? Ela sempre é assídua. Então, isso chamou a atenção. E aí fez com que a gente viesse até a residência dela para verificar se ela estava aqui, onde ela estava, se algum familiar tinha algum conhecimento. Que foi quando a gente acessou a casa e verificou também o óbito dela. A perícia constatou que Cláudia foi morta com pelo menos sete facadas. Seis na região dianteira, aqui, na parte do peito, e uma facada nas costas. Na frente da casa, parentes e vizinhos abalados confirmaram a delegada que o casal era tranquilo. Nenhum vizinho ouviu nenhuma movimentação, nenhuma briga durante a noite, nada. E, aparentemente, eles eram um casal tranquilo, pacífico. Então, isso dificulta um pouquinho a dinâmica para a gente, né? Caio Vinícius e Cláudia Franciele foram velados juntos. A capela do centro de Campo Grande ficou lotada. E foi durante a despedida que a irmã de Caio falou em gravação de áudio sobre o casal. Disse que ele estava tratando uma esquizofrenia e descartou o crime de feminicídio. Ele estava em tratamento, a gente estava tentando fazer com que ele seguisse o tratamento certinho. Na segunda-feira, ele foi no psiquiatra, o psiquiatra dobrou a dose do remédio dele. Não é feminicídio, ele estava doente. A irmã de Caio confirma ainda que Cláudia sabia da doença do marido. Eu cheguei para minha cunhada, falei, Cláudia, vamos internar o Caio, porque eu estou com medo dele surtar. Ela falou, não, não precisa, não precisa, não está a esse ponto, não vamos internar ninguém. Eu falei, não tem problema então. Já que você está falando, você convive com o meu irmão, então você sabe o que está acontecendo. As famílias estão juntas porque as famílias sabiam do problema que eles estavam passando. As perguntas vão sendo respondidas, mas muitas das dúvidas ainda ficarão em segredo atrás deste portão. Tudo ficou trancado aqui. Bom, pessoal, e a pergunta é, né, eu tenho alguns questionamentos ainda que a polícia não respondeu. O porquê que o Caio, né, já que medicamentos controlados, receitas de medicamentos controlados foram encontrados dentro da casa do casal, ali no Jardim Colômbia. Mas por que que Caio estava seguindo a BR-163, sentido Jaraguari? Porque, volto a falar, uma pessoa que leva 18 facadas, 18 facadas, não é possível que nenhuma facada não tenha atingido algum órgão vital. E aí é o momento em que o Caio, né, tem um mal-estar ou um mal súbito e acaba caindo a BR, um caminhão que vem atrás, não consegue frear e passa por cima. Uma outra coisa que chama a atenção, né, ao que eu estava conversando agora há pouco, coloque a imagem do sepultamento do velório que aconteceu hoje aqui em Campo Grande. Tanto o Caio quanto a Cláudia, eles foram velados lado a lado, tinha muita gente. A família, claro, preferiu o silêncio no momento de tanta dor. E a família é categórica. Olha, o Caio não tinha indícios de um feminicida. E aí é uma outra história que é até difícil a gente entender. Coloca a foto do casal aqui na tela. Se a Cláudia estava, né, a Cláudia Franciele estava totalmente machucada, esfaqueada, será que ela tentou contê-lo e ele pega e a esfaqueia e ela perto e acaba revidando, acaba se defendendo? A pergunta é, a única testemunha está morta, o autor está morto, como que a polícia vai responder esse crime aqui em Campo Grande? Será que de fato foi um feminicídio, um surto psicótico? Eu estava em Dorados, né, essa semana, falando em surto psicótico, que teria sido então o segundo caso, né, o lance daquele homem que saiu totalmente descontrolado, sem roupa e acabou enfiando um espeto de churrasco no próprio corpo e aí o corpo dele foi encontrado boiando dentro de uma piscina aqui em Campo Grande. Quando a gente fala sobre surto psicótico, quando a gente fala em esquizofrenia, depressão, saúde mental, são assuntos sérios, muito sérios, pessoal.